Mas de todas as drogas que eu uso, a que eu mais gosto é cocaína Mas de todas as drogas que eu uso, a que eu mais amo é Curitiba É Curitiba Mas de todas as drogas que eu uso, a que eu mais cheiro, a sua vagina Mas de todas as drogas que eu uso, a que eu defessa é a sua rotina Curitiba É a sua rotina Curitiba É a sua rotina Yeah I love you I love you I do Mas de todas as drogas que eu uso, a que eu mais gosto é cocaína Mas todas as horas que eu lembro a qual é isso é a turba ilha A Curitiba, a turba ilha A Curitiba, a turba ilha A Curitiba A Curitiba Mas todas as drogas que eu uso é que eu te amo é Curitiba Mas todas as drogas que eu gosto é que eu mexer nessa vagina A Curitiba 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 A CIDADE NO BRASIL